130 horas de jogo, registro do jogo, eu coletei 48 dos 88 colecionáveis do Johnny, não maximizei os meus laços com ninguém, tive um date no capítulo 12 e um encontro a sós do capítulo 12, concluí 35 de 36 missões, concluí 32 missões com perfeição, 167 dos informes globais, 93, 38 objetivos concluídos de combates e minijogos no modo difícil, 44, 48 pontos de chocobo, tesouros 36, 49, coletei 105 de 145 cartas de Queen's Blood, não completei nenhum capítulo do modo difícil, acabei de zerar o jogo. Então, gente, já estamos para conversar sobre Final Fantasy Rebirth. Foi o que eu me senti mais emoção, amor e conhecimento sobre o jogo, foi uma grande jornada. Muito obrigado a você por estar aqui conosco. Havendo dúvidas e perguntas, esse é o seu momento, essa é a sua oportunidade. A história em si é maravilhosa. Esse é definitivamente um dos melhores RPGs que eu já joguei. Eles fizeram o mais difícil. Eles pegaram o jogo que tinha a missão de... Conquistar todo mundo. E eles fizeram. A Arif tem aquela dimensão, passou para o Cloud, a última Hall, que existia em todas as dimensões. Por isso que a da Arif acordasse e ela ia morrer, porque você foi atrás dela na mesma hora. Isso é uma possibilidade. O que a Arif passou para o Cloud, a alma dela vai ficar limitada àquele lugar, não sabemos se ela vai ficar limitada. Não tem como saber. O que acontece aqui é o seguinte, a transição do Zeca no final, por quais lugares ele passou. Nós temos multidimensões aqui. Deixa eu... Vamos começar do começo. Gaia. Planeta Terra. Certo? O planeta Terra, ele existe... Ele é um organismo vivo. O nosso planeta é um organismo vivo. É um ecossistema autossustentável e vivo. Só não é uma criatura de consciência. Certo? No universo fantástico de fantasia, de Final Fantasy, o planeta Terra e Gaia é mais vivo do que isso. É quase como uma criatura. E a Lifestream é a alma, o sangue do planeta, de uma forma metafórica e literal. Há anos e anos atrás, um alienígena caiu dentro da Terra. Esse alienígena era um parasita, que veio a ser conhecido como Genova. Genova é um ser parasitário que domina e controla qualquer organismo ao qual ela infecta. E uma das coisas que ela faz para se proteger e se espalhar é que ela pode se transformar em qualquer coisa que faz parte das memórias das pessoas. Então ela mata alguém, absorve esse alguém, toma a figura daquela pessoa e continua se propagando. Ela se espalha como um câncer. Ela encontrou o Cetra. O Cetra são uma raça original de Gaia. Você tem os humanos e você tem o Cetra. Os Cetra são essas criaturas, esses seres místicos que têm uma conexão com o planeta. Uma conexão que não é parasitária. Ela é uma ligação simbiótica. Em que eles purificam a Lifestream. Eles cuidam da Lifestream. Eles protegem a Lifestream. Então, o que acontecia? Quando você morria, você retornava ao planeta. As suas memórias, a sua alma, retorna ao planeta. E a forma como os Cetra preservam a alma e a vida é que você entra para a Lifestream e as suas memórias, os seus sentimentos se manifestam em forma de matéria. Esferas que contêm conhecimento e magia. Nesse mesmo mundo, haviam outros seres fantásticos que nós conhecemos como as Summons. E que os Cetra veneravam como deuses. Haviam outras raças místicas, como por exemplo, a raça do Red XIII, o Nanaki. Que também tem uma ligação com a Lifestream. A raça do Nanaki também tem essa interação com a Lifestream. Uma outra raça veio à Terra. Os Gui. E os Gui, eles eram diferentes. Como eles não nasceram da Lifestream, eles não podiam retornar à Lifestream. Então, quando eles morriam, as almas deles ficavam flutuando soltas. Eles não tinham paz, eles não tinham descanso. E os Cetra não permitiam que eles voltassem para a Lifestream, porque eles não nasceram da Lifestream. Então, os Cetra, rejeitando os Gui, os Gui resolveram fazer a mesma coisa que os Cetra faziam. Se os Cetra transferem a sua consciência e alma em forma de matéria, nós, Gui, vamos fazer a mesma coisa para que a gente possa descansar em paz. O problema é que a alma e as memórias dos Guis já estavam dominadas por rancor, ódio, medo, negatividade. Então, quando eles criaram matéria para prender as suas almas e se libertar da penitência eterna, eles criaram a matéria negra, a Black Matéria, cuja função dela é destruir a vida. Os Cetra, sabendo disso, roubaram a Black Matéria e prenderam num templo porque era perigoso demais. Isso causou o espírito dos Guis de ficarem inquietos e atacarem as pessoas, o que acabou levando a quase extinção da raça do Red XIII, do Nanak. Nesse meio tempo, você tem Genova no planeta. E aqui é que é interessante. Genova infecta as pessoas. Então, você pode imaginar que ela, como um vírus parasitário, ela se torna algo que é do planeta. E quando ela morre, pedaços dela começam a entrar na Lifestream. Como um câncer infectando o sangue, alma e corpo do planeta. Vocês viram dois tipos de murmúrios, brancos e negros. Existem dois tipos de Lifestream. Lifestream Black e Lifestream White. Isso são coisas que você vê nos livros. A Lifestream Black, ela representa essa energia do planeta sendo corrompida. E a Lifestream White é a manifestação pura da matéria, da alma purificada. São as almas em paz, por assim dizer. Então, você tem duas energias fluindo pelo planeta. Isso nos leva à história de Final Fantasy VII. Sephiroth, ele é um experimento genético. Sephiroth, ele é um experimento genético criado a partir de células de Genova. Onde os humanos, tentando buscar o paraíso prometido pelo excetra, começam a explorar Mako, a energia do planeta. E conseguem um grande desenvolvimento social, econômico e industrial. Abandonando as tradições. Mas a Lifestream é verde. A Lifestream que a gente viu é verde. Nós também vimos Lifestream vermelha. Com os Ghi. Você pode apenas dizer que a Lifestream verde é aquela que ainda não foi totalmente purificada. Não virou white. É uma interpretação completamente viável. A Lifestream que ainda não está purificada, plena, é verde. Ela se manifesta. E essa pode ser manipulada por pessoas normais, humanos. Sephiroth descobre que ele é o clone mais perfeito. Não um clone, um embrião. Ele é uma produção mais perfeita de Genova. Essencialmente, ele é um bebê in vitro de incubação de Genova. Então ele tem o potencial de ter todo o poder original de Genova. Nos eventos de Final Fantasy VII, Sephiroth é derrotado. Ele perde. E ele morre. Mas ele volta pra Lifestream. E aí a gente tem os eventos. Advent Children, Final Fantasy VII, Crisis Core. Eu nunca serei uma memória. Sephiroth continua voltando e voltando e voltando. Como que ele não para de voltar? Sephiroth, ele consegue manipular, controlar, exercer influência sobre qualquer ser que tem células de Genova dentro deles. Quanto mais poder de Genova tá dentro do seu corpo, mais fácil é pro Sephiroth manipular você. E fazer você obedecer ele. E é isso que ele tá fazendo com o Cloud. E se o Sephiroth concentrar em uma pessoa, ele pode se manifestar através daquele corpo. E aqui é o elemento que muda, a novidade. O Cloud era pra ser o Embrião Perfeito de Genova, só que ele acabou saindo imperfeito, daí veio o Sephiroth em seguida? Não. O Sephiroth é o clone perfeito. O Cloud é apenas um cara. A melhor coisa sobre o Cloud é que ele não é o herói da profecia. Ele é literalmente alguém que deu sorte. Só isso. Parte dos eventos ainda não foram explicados, então eu não vou me delongar neles, porque a história do Cloud é no próximo jogo. Mas aqui você tem esse elemento. Sephiroth começa a se manifestar pela Lifestream. E através da Lifestream, ele descobre que ele não pode se manifestar apenas no plano físico, mas também no tempo. E Sephiroth começa a fazer viagens intradimensionais pra buscar um caminho pra vitória. E ele descobre que toda vez que uma escolha é feita, uma nova dimensão paralela é criada. Então você vê que ele começa a procurar uma linha do tempo em que ele ganha pra ele habitar aquela linha do tempo. E ele não acha. Até que eventualmente o plano do Sephiroth muda. Porque você tem que entender o seguinte, o Sephiroth, ele nunca se importa com o Cloud. O Cloud não é especial. O jogo inteiro, você não é o herói da lenda da profecia. Você não é o príncipe secreto misterioso. Você é um cara. Sephiroth não se importa com você. Ele não se importa com o seu time. Ele não se importa com a Aerith. Ele não se importa com ninguém porque ninguém é relevante pro plano dele. no instante, no exato momento em que a Aerith toma ciência do plano do Sephiroth. Ah, o Sephiroth vai matar o planeta. Eu sou Cetra, eu poderei impedir o Sephiroth. Na hora que o Sephiroth olha pro seu time, que você passou o jogo inteiro perseguindo, correndo atrás dele e nunca chegando perto. na hora que o Sephiroth olha pro seu time, peraí, você pode me atrapalhar, ok, mata. A primeira vez que o Sephiroth se importa com o time do Cloud, a Aerith morre. Instantaneamente. E é por isso que ele é o vilão. Porque o tempo todo, quando o Sephiroth percebe ah, esse Cloud tem célula Genova, eu posso sentir uma conexão, eu vou fazer ele pegar a Black Materia pra mim. então ele vai manipular. Então é isso. Você tem essa manipulação da linha do tempo, mas o Sephiroth sabe. Todos os caminhos levam a ele ser derrotado. De um jeito ou de outro. Então ele começa a fuder com a linha do tempo. e o que que ele faz? E se eu começar a forçar a barra numa linha do tempo mais frágil pra recriar a história? E se eu prender a Holy Materia que me derrota nessa linha do tempo, mas pegar a Aerith nessa linha do tempo e manipular o Cloud aqui? Então ele começa a instigar o Cloud a mudar o destino. E quando ele consegue fazer isso no jogo no remake ele passa a ter controle sobre os murmúrios. Ele usa o Cloud pra derrotar o destino e aí ele ganha controle sobre os murmúrios essencialmente controlando a Black Lifestream. Eu tinha interpretado que a Reunion era uma reunião de todas as dimensões e uma só. Isso não é uma interpretação. O Seth Rout literalmente fala isso olhando pra câmera. No jogo original Reunion era literalmente todo mundo retornando pra Genova porque Genova pode se fundir. Ela pode absorver as células Genova de volta ao corpo original. E o que Seth Rout queria é absorver Genova e tudo pra se tornar um Deus e aí depois que ele absorvia tudo de Genova ele absorveu o planeta inteiro. Ele literalmente fala eu quero usar a carcaça desse planeta como um barco pra navegar o cosmos. Como a role dessa área foi limpa não explica. Não sabemos. Pode ser que só possa existir uma role e uma Black Materia. E o plano do Seth Rout é prender elas em dimensões diferentes. O que são aquelas duas baleias no final? Weapons. As Weapons são manifestações naturais do planeta. Você pode pensar nelas como anticorpos. Nós não sabemos se são as Weapons do original ou se são novas Weapons. Pode ser que eles tenham redesenhado as Weapons pro próximo jogo. Nós sabemos que os murmúrios tem a... O plano a função dos murmúrios é de manter a história no caminho que ela tem que seguir. Aonde que as coisas... Tipo, não importa o caminho. O que importa é o que vai acontecer no final. o reddisc é feito de memórias então a matéria vazia pode virar alguma coisa na parte 3 por estar memória igual ao cloud que está quebrada agora? É uma possibilidade. A matéria clear, transparente, ela pode absorver memórias no futuro. Talvez ela possa virar uma nova roly, quem sabe? só que nesse caso o plano do Sefrote foi pro ralo em teoria porque a roly matéria está nessa dimensão. A Aerith entregou pro cloud mas ela está perdida agora. Não exatamente porque o plano do Sefrote agora expandiu e é aí que entra o Glenn. É aí que entra o Glenn. Porque ele diz que a Black matéria é falsa não sabemos. Será explicado no próximo jogo. O Glenn é um personagem de Ever Crisis e ele aparece nesse jogo. Ele originalmente foi morto por Rufus Shinra. E você sabe que o Glenn que é um protótipo de Soldier ele está sendo controlado pelo Sefrote. Nesse exato momento eu consigo pensar agora em dois. Eu tenho o Roche e eu tenho o Glenn. E se você pensar neles como os novos Arautos de Sefrote sabe o que eu acabei de pensar aqui agora? Caralho será que é isso? Eles são os novos Advent Children Glenn e Roche está faltando um. Porque eles são parte Sefrote Kadaj Coz e Laz Eles são os novos Advent Children Sarruf é o outro pode ser? Não sabemos quem é Sarruf Sonon não porque Sonon não é Soldier O Broden ele era Soldier mas ele só sobre existe numa side quest ele não seria um personagem principal Eu tenho dúvida sobre Genova Ela é um alienígena que caiu na terra sim Aquele cara 16 que parece com a gente no jogo é um alienígena que lê em Genova não jogos diferentes Aliens vem na terra não é uma coisa exclusiva de Final Fantasy 7 Final Fantasy 1 tem Aliens vem na terra 16 8 9 7 Type 0 5 Aliens 14 também verdade Aliens no mundo de fantasia existe desde os anos 60 Acha que o Gênesis volta na parte 3 Não Eles não vão pagar pelo Gakt Tudo isso nos leva ao Sephiroth criando os seus Arautos do destino literalmente os Cavaleiros do Apocalipse para proteger ele porque o plano Sephiroth não falhou ele foi adiado a Aerith conseguiu manter a Holy na dimensão em que o Cloud está Mas o Sephiroth ainda está fazendo o plano dele o Cloud ainda tem a Black Materia e ainda está indo para o Norte procurando o Sephiroth e ele vai encontrar Isso nos leva ao Zack porque nós vimos o Zack viajar por várias dimensões e isso é importante porque significa que não é apenas o Sephiroth que tem o poder de viajar através da Lifestream White ou da Lifestream Black e não é exatamente claro se eles se encontram na Lifestream ou no mundo físico porque a única pessoa que interage com o Zack é o Cloud e é apenas aquele cenário espacial o fim da criação mas nós vimos que o o o Zach ele está sendo levado pela Lifestream tipo a Lifestream White está protegendo o Zach tirando ele de linhas do tempo aonde ele morre para manter ele vivo e ativo porque ele pode ajudar o Cloud no futuro Mas você vê naquela montagem Em que você descobre que são múltiplas dimensões Quando o Zack decide ir visitar o Rojo E ele é atacado por soldados da Shinra no prédio da Shinra E teoricamente morto ali E na outra dimensão ele vai ajudar o Biggs E também é atacado ali E o Biggs morre naquela dimensão Tipo, mostra que no final de todas as linhas do tempo O destino do Zack é ser morto por soldados da Shinra Como que isso acontece não importa O negócio é que eventualmente acontece E agora você tem a Lifestream White Protegendo o Zack Levando ele de um ponto pro outro no mundo Pra proteger ele Enquanto a Aerith também vai sendo morta Pelo Sephiroth Em várias linhas do tempo O que nos leva A cena da morte da Aerith Ao Cloud chegou a tempo de salvar Aerith Mas no fim houve uma distorção Que resultou na morte dela do mesmo jeito Isso foi algo da coisa cabeça dele Ou realmente aconteceu alguma coisa aí Eis que está Nem todas as respostas são absolutas Mas o que aconteceu ali Foi literalmente Uma divisão na memória do Cloud Porque você vê O Cloud acerta a espada na espada do Sephiroth E aquilo ali representa muito mais O Cloud como o fã de Final Fantasy Que desde os anos 90 desejava que fosse possível Tipo, se você maximizar a sua amizade com a Aerith Você vai poder salvar ela No templo do... Na capital perdida Isso existia Em revistas de games dos anos 90 O limite secreto nível 5 Que só a Aerith tem Que permite ela sobreviver à batalha Isso sempre existiu Então o que você tem ali Cloud Acha que salvou a Aerith Mas ela morre Só que o Cloud não vê A mente do Cloud Está fraturada Qual é o tema De Final Fantasy 7 Como um todo O jogo disse isso na sua cara Sephiroth Fala Para você Olhando para a câmera Perda Antes de checar Na capital perdida Cada herói do grupo Passa por uma provação Aonde eles tem que aceitar Perda Exceto o Cloud O Cloud não foi obrigado A aceitar uma perda Ele não foi obrigado A aceitar Ele tem que aceitar A morte da Aerith Se ele não for capaz De aceitar A morte da Aerith Ela nunca vai descansar Em paz E ele Nunca vai ser salvo Toda vez que acontece Uma adversência Em realidade Aparece um efeito arco-íris Sim, são detalhes visuais Para te dizer o que está acontecendo Então você pode dizer ali Que a Aerith aparece Só para o Cloud Mas ao mesmo tempo Você pode ver que Como a Aerith Está presa no Cloud Tipo Vamos imaginar o seguinte A Aerith morre Mas a vontade do Cloud De salvar ela E de não aceitar A perda É tão grande Que a Aerith Não consegue Voltar completamente Para a Lifestream Ela fica presa nele E aí é quando você Vê o Cloud falando A Aerith acorda Porque no original Ela não acorda Embora ele fale isso Para ela no original Mas na mente do Cloud Ela acorda Só que só o Cloud Vê ela Só que digamos que Como ela está presa Ao Cloud Ele consegue ver ela E a única Outra pessoa Que consegue Presentir a Aerith É o Head 13 Então você pode imaginar Que ela ainda Persiste na Lifestream Mas o trauma Do Cloud Está na frente dele Ela se despede Dela no final Se é da mente dele Ele não deveria Continuar acompanhando ele Ela pode continuar Aparecendo em visões Para ele Eu tenho certeza Que a gente vai ver A Aerith Em várias cenas Do próximo jogo A A Tifa Teve esse bug De memória Igual ao do Cloud Ela vê a Aerith Sangrando e sem sangue Sim Porque a A Tifa Caiu na Lifestream Mas de uma forma Muito mais contida E a Aerith E a Tifa Viu a Aerith Morta Só que ela também Viu a divergência A Aerith Sabe Que o Cloud Está com trauma Você não viu O Cloud Botando a Aerith Na água Porque o Cloud Bloqueou essa memória Mas eu te garanto Que ele vai Lembrar desse momento No próximo jogo O TRE Não representa O mundo novo Representa o mundo Do sonho da Aerith Da vez que é do Zack Não Cada cachorro É um sinal Para você Que você está vendo Uma outra linha do tempo É o que se chama De um Head Harry São dimensões paralelas Literalmente Teve um personagem Olhando para a câmera E falando isso Eles estavam Do lado da escadaria No lago Exatamente A memória do Cloud É falha Cloud Não é Um narrador Confiável Cada cachorro Indica um novo mundo Que surge Conforme o Zack Faz uma escolha Diferente Ou outras Grandes escolhas Acontecem no mundo Tipo Ok Eu acho que a gente Passou o suficiente Eu acho que eu posso Falar sobre isso Quando você tem Foram quatro cachorros diferentes Que apareceu no decorrer do jogo Sim É absurdamente óbvio Até o cachorro Até o cachorro que aparece em forma de brinquedo Onde o mundo está prestes a acabar com a queda do meteoro Mas o Cloud desperta Mas ela está bem Só que ela tem consciência do que está acontecendo Ok Ok Vamos lá Em Nibelheim Cloud lembra do Zack No original Isso acontece muito depois O Cloud lembra Lembra Que o Zack morreu Caiu caindo na cachoeira Só que nós sabemos Pela história do jogo Que originalmente O Zack era para morrer Protegendo o Cloud E isso não acontece Porque o destino foi mudado Então o Zack sobrevive Porque era para o Zack ter morrido E o Cloud sobreviver O que acontece ali E a gente vai explorar isso No próximo jogo É que O Cloud essencialmente Ele absorve a personalidade do Zack E é por isso Que se você jogar O demo E o prólogo Tem um soldado No carro Que fala com a voz do Zack E quando você vai para Nibelheim Tem um soldado Que fala com a voz do Cloud Isso também tem no original Mas como é uma coisa Que não foi explicitamente Explicada neste jogo E fica no próximo Não é uma coisa Que está clara ainda Ainda vai ser explorada Um comentário aleatório Você sentiu o Glenn Como uma homenagem Do Nomura A organização 3 De Kingdom Hearts Não Absolutamente nada A ver com absolutamente nada Se você jogar com o Cloud Durante o prólogo As animações De combate do Cloud Não são dele São do Zack A forma como o Cloud fala Não é como o Cloud fala É como o Zack fala E sim, literalmente Você vê o A primeira vez que você vê O efeito arco-íris Você não sabe o que é E é quando a bala é desviada E o Zack acha que é o vento E ele atribui o vento A influência da Erev Que é uma É uma inferência Que o Zack faz Não tem como ele saber Mas é a primeira vez Que você vê O efeito acontecendo É o jogo te dizendo Olha A manipulação do destino Também pode ser feita Por esse outro caminho Então as coisas Não são explicadas De um jeito Plano e claro No original É o Cloud que cai Na live stream Muito depois E agora Foi a Tifa que caiu A Tifa concordando Não querendo forçar a mente Do Cloud naquele momento Na ponte Sim Porque eles estão falando De coisas diferentes Ambos conhecem o Zack A Tifa conheceu o Zack Só que o Zack Era o soldier Que conhecia o Sephiroth Que foi em Nibelheim Cloud era o soldado Que não virou soldier Porque ele falhou No processo de virar soldier E ele era apenas Um soldado Zé Buceta Absolutamente inútil Só que quando O Cloud sofre Envenenamento por Mako E o Zack morre O Cloud meio que absorve Não absorve no sentido De absorver literalmente Mas o Cloud passa A atuar como o Zack E é por isso Que o Cloud É totalmente reservado Ele não se Se aproxima De ninguém Ele não deixa Ninguém se aproximar Dele Porque a memória Dele é falha Então você tem Esse mundo Construído Pra frente Em que você tem Múltiplas linhas Do tempo Convergindo O Sephiroth Manipulando E destruindo Nós ainda não sabemos O que significa Sete segundos Para o fim O Sephiroth Manipulando E destruindo Várias linhas Do tempo Tentando buscar Uma em que ele Ganha E construir Uma linha Perfeita Aonde ele possa Fundir Toda a linha Do tempo Ele não quer apenas Dominar o planeta E viajar O cosmos Ele quer Essencialmente Criar uma singularidade De espaço-tempo Em que ele possa Fundir tudo E se tornar Tudo Ele quer ser eterno E pra isso Ele precisa De Meteor Meteor Não é pra matar Tudo Meteor É pra causar Um dano Tão grande No planeta Que o planeta Vai expor A Lifestream Pra se Proteger E nesse momento O Sephiroth Pode absorver Essa Lifestream E tomar controle Sobre ela E essencialmente Assimilar O planeta inteiro Incluindo o próprio Planeta em si E isso nos leva A uma jornada No futuro Onde agora Nós já exploramos O mundo A aventura Foi concluída Nós exploramos O mundo E agora Você vai poder Voltar Pelo mundo Em busca Dos elementos Necessários Para parar O Sephiroth E aí Você tem Os segredos Do Cetra Viajar Pelo mundo Pra descobrir Os segredos Do Cetra O que aliás A guerra De Uttai Com Junon Com Pashinra Vai ser O ponto focal Do próximo jogo Absolutamente Mas outra coisa Que vocês podem Esperar Pra ver São os novos Advent Children E o arco Do Vincent E do Sid A conclusão Da história Do Cloud O Cloud Tendo que aceitar A perda E Eu absolutamente Garanto Pra vocês Que Knights of the Round Vai fazer parte Da história Você tem que Buscar Treze pedaços De Knights of the Round Pelo mundo Ao invés de ter que fazer Um super chocobo Pra ir nessa Uma caverna Pra pegar Uma matéria Não Separa Knights of the Round Em treze relíquias Espalhadas pelo mundo E agora Vai procurar Knights of the Round Porque são Treze cavaleiros Sagrados Do Cetra Pronto Treze guerreiros Lendários Do Cetra E aí você consegue Criar Poder Pro original Mais minigames Retorno A Gold Saucer Absolutamente As weapons Com batalhas Gigantes E agora Essencialmente Final 57 A terceira Parte Do remake É essencialmente Busca É uma caça ao tesouro Com batalhas De Kaiju Literalmente Isso Gilgamesh Poderia ser um Guerreiro Cetra Não Porque ele De novo Ele olha pra câmera E fala Eu sou um guerreiro De uma outra dimensão Ah, me fez falar Na Helena Tendo que lidar Com uma criança Querendo brincar Vai ter Turks Acho que as Protorrelíquias Foram uma amostra Do Knights of the Rounds Várias coisas aqui Foram amostras Os minigames Foram amostras Os A exploração Foi uma amostra No final do jogo Ah Chet Qual é o Ataque especial Que Cloud Tifa E Barrett Utilizaram Pra derrotar Uma das formas Do Sephiroth Você acabou De ver Um teaser De uma mecânica Do próximo jogo O que é mais poderoso Que Dualtex Só tem uma coisa Mais poderosa Que Dualtex Triple tech Então agora Você vai ter Tipo Um Limit Break De sinergia De três personagens Porque o time Tá fechado Você vai ter O seu time Fechado Durante o jogo Inteiro Não existem Novos Personagens Jogáveis Você já tem Todos os Personagens Jogáveis Então você pode Começar o jogo Com técnicas Em trio E aí você tem Limit Breaks Individuais Dualtex De sinergia E triple tech De time inteiro Você já teve Exploração do mundo Com Tiny Bronco Você teve Mais minigames E Gold Saucer Porque a gente volta Minigame de basquete Minigame de sumô O submarino Tem todo o submarino Todo o sétimo esquadrão O que inclui A comandante vermelha E o comandante azul São a sua tripulação Do submarino Eles estão no original A gente não teve As montanhas geladas A gente não teve Toda a parte Do oceano Tem coisa pra caralho Ah será que vai ter Mais maluco Do que Clean's Blood Talvez O Fort Condor A gente não foi Embora você veja O Fort Condor Na distância O tempo todo Rocket Town E o espaço sideral Wutai inteira Tem coisa pra caralho Ainda Eu não sei se eles vão Fazer mais Queen's Blood Porque a história De Queen's Blood Já foi concluída Não teve A Caverna da Lucrece Ainda Eu gostaria muito Que Queen's Blood Voltasse E que Fort Condor Fosse melhor Feito No próximo jogo E bem Eu espero que isso Dê uma boa ideia Ajude a tirar Algumas dúvidas Do que aconteceu Em Final Fantasy VII Rebirth E possa Ajudar vocês A ter uma melhor ideia Do que é essa aventura E do que é essa história Eu tô extremamente feliz De tudo que eu vi Nesse jogo Foi 130 horas Mas não parece Que foi 130 horas Eu nunca vi Advent Children Mas agora você me deu Uma ideia Do que foi isso No canal Caps Lock Você pode ver Vídeo vs Game Onde nós exploramos O universo dos vídeos Que tem jogos Dos jogos que tem filme E onde a gente assistiu Advent Children Não é bom Mas ei O nome do próximo jogo Final Fantasy VII Reunion Price is Core Reunion Remake Rebirth Eu vou chutar Vamos dizer Que a parte 3 Será Final Fantasy VII Remember Vamos dizer Eu vou chutar Remember E bem Muito obrigado Muito obrigado A cada um de vocês Por apoiar o canal Caps Lock Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Na Twitch No Caps Lock Live No canal Caps Lock No Youtube Toda sexta-feira Ao longo Do ano inteiro Você pode acompanhar Em partes Final Fantasy VII Rebirth Aqui no canal E amigos do canal Que assinam o canal No Youtube Também podem passar Pela nossa votação Aonde você pode votar Nos próximos jogos Que a gente vai fazer Let's Play Aqui na Twitch Tô de bola Beleza? Muito obrigado A você Por me permitir Apresentar esse mundo Pra vocês E apresentar Essa história Pra vocês E compartilhar Esse momento Pra vocês Este é O meu privilégio E o meu prazer De ter um público Comigo Com o qual Eu posso apresentar Esse jogo E eu tenho Genuína inveja De vocês Que estão experimentando Final Fantasy Pela primeira vez Pelo set Porque vocês estão Vendo algo Extremamente especial E eu já tenho Toda a minha Experiência Do primeiro jogo No meu coração Mas agora Essa pode ser A sua experiência E é por isso Que eu quis fazer Esse Let's Play Sem spoilers Sem correr risco De spoilers Pra que eu pudesse Partilhar ele com vocês Então muito obrigado Chet Muito obrigado A todos os subs Muito obrigado A todos os apoios O Danf Akira E o Von Kazuya Pelos seus subs Muito obrigado A cada um de vocês E obrigado Por continuar apoiando O canal Capsular E o